Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes destaca dois pontos importantes para o W14, e a importância das três primeiras etapas de 2023 para a Mercedes. A Mercedes trabalha para sanar os problemas que a deixaram longe da briga em 2022. Por isso, há enorme expectativa em torno do W14, o carro para a temporada 2023 e que será apresentado no dia 15 de fevereiro. O time prata reconheceu os erros cometidos com o projeto do ano passado, e embora ainda insista no mesmo conceito aerodinâmico, entende que encontrou finalmente o caminho das pedras. Só que o chefão Toto Wolff preferiu a cautela e tratou de afastar qualquer tipo de pressão por resultados, ao menos no início da temporada, que tem a primeira corrida em março. Acho que entendemos como regredimos, onde estão as deficiências e onde temos lacunas no entendimento. Estamos trabalhando duro para construir um carro que conserte tudo isso. Mas vamos apenas ver se conseguimos desbloquear todo o potencial que acreditamos que o carro sempre teve quando os testes começarem, apontou o chefe de equipe. A equipe Mercedes terá que começar a mostrar nas três primeiras corridas, se realmente irá brigar por título em 2023, ou seja, um veredito sobre o W14 só poderá ser dado após as três primeiras etapas da temporada. Lewis Hamilton reclamou bastante dos freios do W13. E foi um ponto que a Mercedes teve que trabalhar no W14. Uma descompensação entre os lados travava as rodas. Freios dianteiros frios aumentam a possibilidade de bloqueio das rodas, além de gerar menos temperatura nos pneus. No que diz respeito aos limites das intervenções em termos de performance, para o novo W14 a Mercedes trabalha numa melhor integração do motor com o chassis, e sobretudo nas alterações efetuar no software do motor e do ERS. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.